Em Governador Valadares, arma e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar no bairro Veracruz. Presta atenção aqui, ó. As informações chegaram pra polícia, né? Provavelmente através do 181, né? E essas informações levaram a Polícia Militar à casa de um suspeito que usa terrenos desocupados pra traficar e esconder topecentes. É o que diz a polícia, tá, gente? A polícia falou que descobriu isso. E o cabo Gustavo Queiroz, ele estava nessa ocorrência. Acompanhou tudo lá. É ele, vai contar pra gente aqui. Põe ele pra falar aí, diretor. Aqui na localidade aí, indivíduos pertencentes a uma gangue denominada Tropa da Torre estariam fazendo usos de terrenos baldios aí pra traficar, esconder drogas e efetuar disparos aí com o intuito de intimidar os cidadãos de bens da localidade aí. A gente, de força dessas informações aí, patrulhou pela localidade, a gente viu um indivíduo em um terreno baldio. No momento que ele percebeu a gente, ele evadiu. A gente perseguiu ele aí. Contudo, ele veio a conseguir fugir. Mas no caminho que ele fez aí, ele saiu dispensando alguns objetos, entre eles aí as munições, 23 munições de calibre 380 e 25 pedras de craque. Quem puder ajudar aí com qualquer informação, pode fazer contato pelo 190 ou pelo 81. Tá aí, ó.